Fala galera! Segunda-feira de carnaval, um vento forte aqui, mas olha mano, tá lisinho, as ondas perfeitas, olha o crowd. Está legal para o surf, parece o Taiti, olha. Sériezinhas vindo. Meio metrinho. Galera de Long John. A água está fugida. Vou curar a ressaca da noite de ontem de carnaval. Veio uma, botou para a esquerda, a outra para a direita. Não teve muita parede. Outra andinha chegando. Passou. Uma armação flat total ali ó. Vamos para fazer um estendar. O vento sol chegou. E junto com a chuva né. E eu estou torcendo para minha casa não pular. Bom, é isso aí então. Vale a pena que anda ali. Se inscreva no canal. para saber de novos boletinhos de onda. E até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.